Fala galera, estou aqui trazendo aquele novo vídeo para vocês, para dar uma ajuda de vocês, aquela bela dica para vocês, fazer aquele lindo jardim usando um simples baldinho de casa mesmo, esse baldinho de construção mesmo, de uso de tinta, dá para vocês fazer um belo jardim, vaso de planta para vocês dar uma decorada no seu jardim, e se substituir essa lataria velha, para ficar bem show de bolamento no seu jardim, e para isso vou passar aqui os ingredientes, para você fazer bem certinho mesmo, para dar aquela bela medida, para você não errar, e sair o vaso de primeira qualidade, primeiramente vamos usar dois baldes de 3, meia meia de areia, dois baldes de areia grossa, e um baldinho desse de 3 meia meia de cimento, e a água vocês devem até dar aquele cremogêneo na massa para ficar bom, aí vamos pegar aqui e vamos misturar, e agora vamos misturar bem misturadinho aqui o cimento com areia, para ficar bem ajeitadinho mesmo, a hora de misturar no balde, aqui nós vamos bater um pouco aqui de, deixa eu dar a lida aqui, vamos dar aquela bela liga, fácil gente, ó, fácil, fácil, agora aí nós vamos jogar aqui um pouco de água, e o interessante é que a gente vai jogar a água aqui, para ficar bem molinho, a hora de não dar broca no, na lateral do vaso, e aí 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 agora depois de tudo isso agora nós vamos preparar aqui a nossa forminha feita de balde ré mesmo até vou fazer isso aqui vou fazer o de oi fechado tem que pujar a mão mesmo galera ó pujar a mão mesmo brear essa aqui é a parte de dentro para nós fazer aqui mas vai ficar fácil fácil de fazer eu vou usar esse aqui ó esse mitra aqui isso aqui é para ficar fácil para você retirar ó tá só o óleo diesel até o sabão mesmo dá certo aí nós vamos pegar aqui um pouquinho de um pouquinho de da massa forrar aqui o fundo ó mostra aí minha camas de ódio viu quando que é fácil ó aí agora depois que o fundo tira forrado nós vamos pegar aqui ó só isso aqui ó isso aqui que é para dar aquela resistência no no nosso vaso agora para ficar mais aqui para o restado dele subir depois de tudo isso aí vamos botar aqui ó para ficar vamos botar certo mesmo o fundo depois que tira aqui nós sobramos um pouquinho porque é para dar aquele a metadinha final ó só galera é muito importante que o massa seja bem molinho climogênio que é de modo de ó fácil de se ajeitar e não dá broca e assim aqui botei no 12 não aprendi não aprendi mais não essa dica aqui é muito fácil galera outra coisa nunca esqueça de furar o fundinho lá depois onde endureceu fácil fácil de fazer ó não tem qualquer um faz até uma criança faz isso aqui ó muito fácil de fazer rápido para finalizar galera agora nós vamos fazer desenformar o tirar porra desenformar ficou por lá primeiramente você tira o esse aqui ó a parte de vidro quando você abrir a parte de fora ele não correio de abrir e quebrar entendeu mas não quebra não porque já tá bem curadinho passou mais de 72 horas não quebra mais não é fácil de se reformar desenformar olha aí a só que tanto que é fácil assim ó fácil em facinho de informar o não gruda vocês podem estar vendo aí ó passando óleo não gruda fica muito fácil de resolver esse cortinho que eu fiz porque vai ficar mais fácil de resolver entendeu as cortinha aqui na na hora que você for antes de você pôr a massa você se arrumar vou dar um laço aqui com arame e outro no meio aqui para ela de evitar de criar esse buchinho aqui ó e agora nós vamos marcar o bicho aqui não vai dar o carro daquele jeito que você quer que vocês querem importando galera se quer a cor que vocês escolham vai depender da talvez você tem o resto de tinta que você tem em casa aí a tinta que você dá já cor e vocês vocês que de que decidam a cor que vocês querem usar qualquer tinta pode pegar o tinta de tinta de e o tinta de esmalte o tinta mesmo é o IPVA tudo serve tudo pega direitinho e como eu falei lá no começo do vídeo galera ó eu uso sempre eu uso esse aqui esse balde aqui ó para esse tamanho aqui dá mais ou menos 40 cm e tá o tamanho de mais ou menos e essa aqui é a parte de dentro eu uso esse litro aqui ó de vinho pelo tamanho dele aqui ó fica bom danado de faz de fazer rápido mais rápido possível gasta 10 minutos vocês fazem um isso aqui ó com uma preparação e tudo da massa rapidão um tempo que você tirou já dá para vocês fazer se você fazer os dois todo dia vocês quiserem não é vender ainda galera olha que interessante dá para você ganhar até um troquinho aí e agora que você vai ter que esperar um tempinho aqui mais ou menos uns 10 minutos para você dar outra de mão entenderam você dá mais uma de mão para que ficar bem lindo mesmo maravilhoso seu vaso entendeu e outra coisa pode falar aqui dá para vocês fazer um desenho que vocês quiserem vocês que gostam de dar uma decoração no seu jardim é muito importante vocês faz o seu desenho da maneira que vocês quiserem como para o modo o vídeo ficar mais não ficar muito longo grande o vídeo eu vou te dar eu vou te dar uma ideia aqui como ficou os outros já fiz aqui ó bom galera para o modo o vídeo não ficar muito grande entendeu para uma hora de para andar agilizado aqui no cavar logo com o vídeo para andar mais rápido a questão de desenho aqui é opcional vocês desenham o estilo de desenho que vocês querem entendeu aqui é opcional aqui eu desenhei um pé de manga mais ou menos está parecendo um pé de manga mais ou menos né aqui vem essa florzinha aqui 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 vem nós desenhei essa mulher aqui com um potinho na cabeça e aqui nós desenhei essa planta aqui que eu esqueci o nome ó mas ficou muito bom mesmo ó aí a questão de de planta aí é opcional vocês põem as plantas que vocês quiserem entendeu aqui ó dá para botar vários tipos de modelo de planta ó começa aqui fica tanto que tá ficando bonitinho ó pega muito bem no vado desse tipo também aqui ó essa aqui também pegaria muito bem ó aqui depois tá fechadinho ó é só vocês fazerem um coisa aqui pendurar e fica bom de nada também aí é opcional bom galera foi isso o nosso trabalho de hoje espero que vocês estejam gostado e para que nós continuamos sempre trazendo aqui o coisa boa maravilhosa para vocês não se esqueça aí galera ó de dar um like aí daquele grande apoio moral aí que é para o nego ré que traz mais coisa para vocês tá bom é isso até o próximo valeu o que é isso até o próximo valeu